Amigo, torcedor amigo, muito boa tarde para todos vocês, estamos de volta fazendo a melhor transmissão, a melhor cobertura E dessa vez é o campeonato vazuendense de veteranos aqui na tela da TV Minas da Vila E a bola vai rolar para o primeiro jogo do dia, tem vazedo contra Carlos Gilu Lançamento do índio, jogou na área, Larton e o furou, horroroso Lá vai jogar na área, lá vai Eirinho, jogou lá dentro, vamos ver, Neto, aí papai Aí ele vai catar tudo Bola na área, Bimbi, jogou lá dentro, passa e vai embora Procura o Eirinho e o Portões, a bola lá na frente, sobra a bola ali com o Judas, o botou na frente, a batida da Vila Pegou o goleiro, Netinho Autorizou o óbito do índio, jogou no segundo palco, buscando o Jesus de cabeça Pra fora, pra fora, pra fora Ajeitou com o índio na batida Passa e vai embora Olha o Nego, tirou o Rinho no corpo, lá vai Nego Jogou com ela, botou o Nego, pra correr vai sair lá E aí também temos aí, né Olha aí, Netinho, rapaz O Bimbi, eu lembro, olha o índio, eu tô com errado o índio Recuperou, tá em condição, olha aí, rapaz Luan Era o Luan De cá, eu vi o Gesso dando total condição aí Não botou o Tônico pra correr do jeito que ele gosta Aí é problema não, Nego Não é assim Horroroso pra ele Olha o Tônico, no segundo palco, o Elivaldo De fora O Gesso passou raspando, é isso aí E fica ali, rapaz Jogê, Gesso, Jogê, Gesso Olha aí, se dá um inferno de bola pro Nego agora Olha a bola errada pro Nego ali Jogê, protegendo Jogê Meu Deus do céu Transmissão do Campeonato Rural O Campeão do Vaz e Dense de Martins É um oferecimento de Vidraçaria Souza Lara Congelados Casa União Exata Contabilidade Clube e Pousada Barra JR Rei dos Amortecedores Cosap Autopeça Celso da Rifa Luizinho, vereador Rita Miranda, vereadora Tony House Você é muito mais conectado Valtinho E R1 por 2 Tudo em grades Para Meteu pra Biminho lá Da esquerda Sozinho Biminho Ligou Biminho E Donário Vamos ver O Lopatra João Pra fora Calumiminho vai jogar na área Bola na área Buscou Calumiminho vai jogar lá dentro Calumiminho vai jogar no perigo Jogou lá Olha Buscou Tá em condição Passa E vai embora O de Raquel foi no fundo Pode chegar É bola perigada Bola na área Vamos ver Ele pegou Lago Pega ele Pegou a bola Nego Foi no fundo Bateu Cruzado Passa por todo mundo Vai chegar ali Vai dominar Quem ali O Camino O João Nem segurou Vai bater Eu ia falar Isso aqui agora Ele meteu O Ouro Pivete É John O Ouro Pivete Meteu a barba Olha 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 o Calumbi Ali Nego De Donário É Calumbi No Pelô E aí Nada Marcar Jogo valendo É isso Faz o spanada Pra frente A bola vai sobrar Com o Miminho E viu Já dominou Tirando do Ouro O Pivete Liga Na sua Cruzamento na área Tira Dali o Ney A bola sobrou No pé do outro De fora De fora Ele vai Autorizou Lava Direto Netinho Bola com o Índio Índio Segurando Mandou Direto Netinho Mais uma vez Cata seguro Não dá Troco O goleiro Olha o Henrique Deu um chapéu Ali Rola Para o João Netinho Passou Para o Torinho Segurou Está em jogo Mas não saiu Não O pau Da bandeira Subiu O paninho Lá do outro Limão Ligou O nego O nego Foi no fundo Mas deu Cruzado Passa E vai embora Olha o Dai Botou Tintinho Para correr Tintinho Mas deu Cruzado É Livaldo Defesaça Catou E não deu Troco Lua Um bico Da área O Laércio Jogou Na área Caiu Ali Passou Pelo Cabo Todo mundo A bola Vai Se Pé Treve Lendo E fundo Entra De fora Livaldo Pega Lago Pega De novo Livaldo Buscou Eder Rasbou Vamos ver Atrapalhou O Tonho Atrapalhou O chute Do Dai Que é Condição Cortou Sai de cara Atenção Foi seu primeiro O Nego O Nego Limpou Balançou Perdeu O Lago Travado O Lago O Lago O Lago O Lago O Lago O Lago Sobrou Bateu Travado O Lago O Lago O Miminho Nela Ajeitou Sobrou Com o Henrique Netinho Aí Meu irmão Dois O Lago Passa E meu Negó Ajeitou Tonho Tocou Vamos ver O Tui Pio Tui Pio Jogou Pra fora Vamos mais na bola Não acertou nada Apinta O árbitro 0 a 0 Na partida Primeiro jogo Fazendo Eu quero ir